Mésar, Sadraque e Abid-Nego Três servos do Senhor não quiseram se prostrar Diante da estátua construída Que o rei tirava a vida de quem não adorava Mésar, Sadraque e Abid-Nego Três servos do Senhor não quiseram se prostrar Diante da estátua erigida Fieis ao Deus dos céus, eles não iam negar Na fornalha, sete vezes aquecida Não temiam por suas vidas, não iam retroceder Deus é grande e pode nos livrar Mas se Ele não quiser, na glória nós vamos morar Na fornalha, mortalmente aquecida Não temiam por suas vidas, mas mantinham-se em pé Emboratados e no fogo atirados Aquela lealdade, a chama não pode queimar Então, Nabucodonosor, ainda cheio de furor Não pode compreender Eu lancei três na fornalha pra matar Porque nem que vejo quatro entre o fogo a passear Estou ileto, desastados e andando Não ouço o choro e nem pranto Nem o cabelo queimou E espantado ao contemplar aquela cena Ao Deus dos três hebreus o rei também glorificou Mas quem é aquele que passeia até o fogo? Ele é tão grandioso e hoje aqui vai trabalhar Olha Ele aí, está girando entre o povo Um mistério glorioso, mistério de Jeová Mas quem é aquele que passeia até o fogo? Ele é o quarto homem e está aqui neste lugar Sinta Ele aí, se tocando e renovando E é vario de fogo, tem se Ele se ungar Mas quem é aquele que passeia até o fogo? Ele é tão grandioso e hoje aqui vai trabalhar Olha Ele aí, está girando entre o povo Um mistério glorioso, mistério de Jeová Mas quem é aquele que passeia até o fogo? Ele é o quarto homem e está aqui neste lugar Sinta Ele aí, se tocando e renovando E é vario de fogo, tem se Ele se ungar Sinta Ele aí, se tocando e curando Sinta Ele aí, se tocando e batizando Sinta Ele aí, se tocando e renovando Ele é vario de fogo, tem se Ele se ungar Mas quem é aquele que passeia até o fogo? Ele é o quarto homem e está aqui neste lugar Sinta Ele aí, se tocando e renovando Ele é vario de fogo, tem se Ele se ungar 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 Tem se Ele se ungar